Tem até o próprio Gineto em Vacaria também, Ademar. E como o Porca sempre dizia, que ele é um dos únicos santos de casa que fazia milagre. Ele sempre falava isso quando ele vinha tocar aqui em Lagô, porque nunca falhou um baile dele aqui. E não só como músico... Inclusive estava com dois bailes marcados para este ano aqui em Lagô Vermelha. Em maio e em setembro. Com certeza, com certeza. E eu, desde criança, sempre fui muito fã do Porca Véia. Através da... a minha mãe sempre escutou, o meu pai e meus tios tinham uma ligação com ele. E eu aprendi a gostar do Porca Véia, tanto que eu tenho todos os CDs dele autografados. Desde o primeiro, são mais de 20 CDs. Tem todos os CDs? Todos, todos. Desde o primeiro que ele lançou, comprei a coleção dele. E quando soube da notícia, dessa triste notícia, até eu não quis acreditar. Mas infelizmente é uma coisa que chega para todo mundo. Verdade, verdade. Aí eu estava lá em casa, mexendo no Instagram e no Facebook, que hoje em dia é uma potência. Me veio na ideia de se eu for fazer uma enquete para ver o que o pessoal acha da possibilidade. Você teria a possibilidade. Larguei no Instagram e no Face, mas não imaginei que ia ter tamanha proporção. E assim como o Jonas, que é um dos maiores fãs do Porca Véia, que eu conheço também, já tinha, até já tinha postado no grupo Somos Fãs do Porca Véia, mas eu não tinha visto. Até conversava com a minha irmã, ela disse, mas você viu? Eu disse, não, não vi. E aí começou todo mundo a achar legal se manifestar. Aí o que eu pensei, eu disse, vou falar com as autoridades. Já tive uma reunião com o vereador Ranieri, com o Ariovaldo, também com o Braulio, porque eu acho que nesse momento todo mundo rema para o mesmo lado, porque é uma coisa que vai engrandecer o município, não pode ter vaidade. Não quero ser eu como o lançador da ideia, né? Eu só achei que o meu ídolo, que eu sempre tive desde criança, merecia uma homenagem. Para quem sabe daqui 3, 4, 5 anos, 10 anos, o meu filho passar na estátua e me pedir, pai, quem que é? E a gente poder dizer, não, esse Porca Véia, pai do gaitaço, o cara que sempre levou o nome da Lagoa Vermelha e mostrava como era a bela simplicidade da música gaúcha, né, Ademar?